Descansou aos 34 anos e foi grande cantor, lamentável, o cantor Kenneth Wallace Ribeiro, de 34 anos de idade, morreu na madrugada desta última segunda-feira, dia 22 de março de 2021, após mais de 20 dias lutando contra a Covid-19. Segundo amigos do músico, ele ficou internado 10 dias em um leito de enfermaria e os últimos 6 dias em uma unidade de terapia intensiva, a UTI, para quem não sabe ou não conhece. E tudo isso aconteceu em São Luís de Montes Belos, que fica no oeste de Goiás. Mas, Kenneth publicou nas redes sociais, no dia 1 de março de 2021, que havia testado para a Covid-19. Na publicação, ele parecia estar muito bem e dedicado a uma canção a todos que foram infectados pelo coronavírus. Mas, infelizmente, ela acabou não resistindo. Então, comentem aqui abaixo, na aba dos comentários, palavras de conforto aos familiares enlutados. Deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva e até a próxima notícia aqui. E até a próxima notícia.